Olá preciosos do canal, pode entrar filho, vem conferir, vem pra moda, aqui ó, moda executiva aqui Temos camisas femininas, olha essa aqui a 23 no atacado, olha que linda menina Saias também, e a manga assim 3 quartos, olha essa aqui no atacado a 25 E a manga longa a 30 reais no atacado também, olha que top Maravilhoso, a saia tá quanto no atacado? 25 no atacado, qualquer modelo ou de permodelo? Essa também, e essa 35, essa aqui é que tecido? Que tecido? Setinho menina, agora ela veste bem viu, que maravilhosa essa saia, olha só menina O setinho, olha que luxo 35 reais, a camisa sai a 30 20, assim, a manga essa aqui, sai a 25 Manga 3 quartos, né? E a manga curta, 23 A manga comprida sai a 30 no atacado Olha, Souza Fashion pra você, olha Aqui na feira da madrugada O box é 1164 Antigo setor amarelo Logo na entrada aqui, ó, da feirinha, ó A referência aqui, ó E tem muita promoção aqui, ó Muita camisa em promoção Olha só Fabricação própria Muita camisa aqui, ó, na promoção, meninas Linda, ó Camisa 48 Olha essa aqui na promoção, ó 48 15 reais Muita camisa na promoção Olha o tamanho seu, é PMG E GG E tem alguns aqui que tá peças 48 O 48 vocês não fabricam mais? Fabrica Então, se receber um encomenda tamanho plus size Tem também, né? Qual o valor do plus size? 33 no atacado plus size Então, ó Vocês são fabricação própria, né? Olha, fabricação própria Vem pra Souza Fashion, meninas Camisaria As calças tá quanto? Calça 25 no atacado Olha que linda essa aqui, ó 25 Vem pra loja, meninas Souza Souza Fashion